Vamos entrar naquela história do mistério que ronda o túmulo de Antoreta de Barros. Na semana passada, a gente mostrou aqui, né? Bem ali, o cemitério de Itacorubi. A catarinense Antoreta de Barros, que está lá enterrada, tinha dois prováveis túmulos. A gente mostrou muito bem isso aqui. A nossa equipe de reportagem voltou ao cemitério para acabar de uma vez por todas com essa dúvida. Mas surgiram outros detalhes que preocupam. Quer ver? Tata From Roms. Dois túmulos para uma única pessoa. A história de duas sepulturas em nome de Antonieta de Barros intrigou muita gente. E após nossa reportagem mostrar essa situação, a Fundação Franklin Cascais foi atrás para tentar descobrir o real motivo desse fato. A gente encontrou nos documentos que o túmulo é o 191, onde consta o sepultamento da Antonieta, da sua mãe Catarina de Barros, e da Leonor de Barros também, a sua irmã. A confusão em relação ao local exato do sepultamento deu-se por causa de uma placa de identificação colocada num jazigo próximo ao que ela está enterrada. Não se sabe ainda quem foi o responsável pela homenagem e nem porque ela foi fixada em outro local. Mas descobrimos de quem era o túmulo em questão. O nosso sistema, ele dá conta de que Raul Dutra aforou o túmulo, o primeiro túmulo, o mais antigo, em 1969, e que ali também foram sepultadas outras pessoas da família. E consta para a gente, nos nossos registros, que Antonieta de Barros aforou um título no ano de 1935. Antonieta comprou o terreno, que seria o jazigo perpétuo da família, um ano depois do falecimento de sua mãe Catarina, em 1934. As três mulheres da família estão enterradas no mesmo local, o túmulo 191. Descoberto o local exato do sepultamento da deputada, existe agora uma outra questão referente a quem seria o responsável pela manutenção do local, já que Antonieta não teve filhos. Nós já estamos conversando com o pessoal, com o nosso setor jurídico do Instituto Liberdade, para juntar os movimentos negros da grande Florianópolis, e nós assumirmos a responsabilidade do cuidado, mas também legalmente a propriedade do túmulo de Antonieta de Barros, para deixar isso legal e levar a história de Antonieta de Barros para os próximos 100 anos. A placa que homenageia Antonieta foi retirada do túmulo errado e será fixada no local correto. Ela, que faleceu aos 51 anos e deixou um legado importantíssimo para a educação e a política catarinense, agora poderá receber as homenagens diante do jazigo da família. Antonieta de Barros não é só uma pessoa, ela é um símbolo político, é um símbolo cultural, educacional e de resistência da mulher negra no estado de Santa Catarina. Então, identificar onde ela está, onde sua família está e colocar a placa no seu lugar devido, parabéns para a reportagem, que a gente fica emocionado. Parabéns, muito bonito.